Fala rapaziada, é o Fábio aqui novamente com mais um vídeo de Airsoft para vocês. O evento aí desse dia aí, fomos jogar em Limeira, no Colisão. O evento era a captura do general. Então nós tivemos alguns jogos aí, tivemos um mata-mata antes, depois a missão, depois de mais uns dois jogos depois, ok? Vocês estão vendo aí também a apresentação nossa, fomos jogar aqui de PSK, foi eu, o Rafael e o Sonic, ok? Então espero que vocês curtam aí essas cenas do vídeo, que vocês gostem. E vamos para o jogo! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Tá gravando já, já tá gravando você já. Viu, pode abrir contagem aí então. Viu, pode abrir contagem. Viu, pode abrir. Viu, pode abrir. Morte, morte, morte. bom rapaziada esse daí com essa morte minha e acabaram seus jogos né então só tenho a dizer que foi aí os jogos bem bacana bem legal show de bola mais uma vez aí airsoft limeira estão de parabéns uma consideração muito grande pelo pessoal aí tudo gente boa show de bola então agradeço aí o pessoal que participou né e compareceu aí no evento e espero com certeza como eu disse comparecer um monte de vez aí com o pessoal pessoal aí de limeira também tá devendo bastante vir para cá em é um tratado de comparecer e jogar com a gente aqui em persicaba também é bom é isso aí rapaziada é vocês estão curtindo aí cenas aí já acabou o jogo né eu pensei brincando aí um com o outro pegando no pé é um show de bola então eu fico por aqui quem não se inscreveu ainda no meu canal aí inscreva-se hein deixa lá seu like seu dislike comenta o que precisa melhorar o que não precisa é compartilhe os nossos vídeos né e o canal tá crescendo cada vez mais aí e a gente ficar com vontade de postar mais vídeos né bom eu fico por aqui então deixo aquele abraço para todo mundo até o próximo vídeo fui